Como fazer o seu Galo Campina cantar forte, cantar de açoito e parar de ficar cantando embolado? Muitas pessoas me perguntam, Eliezo, como que eu faço para o meu Campina, para o meu Cardeal, abrir canto? Dá uma dica aí para nos ajudar. Então hoje eu quero estar trazendo aquela dica de qualidade que vai fazer o seu passo no cantar. Seu passo está igual esse aqui, calado, travado, sem cantar, pode ter certeza que depois desse vídeo aqui, ele vai estar abrindo canto. Hoje eu quero trazer alguns detalhes para vocês e quero falar sobre algumas coisas muito importantes para o seu Galo Campina cantar. Eu já quero convidar a você se inscrever no canal, já deixa o seu like porque o vídeo de hoje é top e a dica é pancada. Olá meus amigos, muito boa noite, meu nome é Eliezo Alves. Hoje eu quero estar aqui trazendo para vocês um vídeo muito top, um vídeo muito legal sobre como fazer o seu Galo Campina cantar. Como abrir o canto aí do seu Cardeal. Muitas pessoas me pedem dicas diariamente de Cardeal e se você tem alguma dúvida sobre o seu Galo Campina, comenta aqui que eu vou estar respondendo a sua dúvida. Galera, é muito importante a gente pensar no seguinte, um Galo Campina para ele poder cantar de açoito, um Galo Campina para ele poder cantar forte, ele precisa estar sozinho no ambiente no qual você vai deixar ele. É isso mesmo, não deixe o seu Galo Campina do lado do Papacapim, não deixe o seu Galo Campina do lado do Trincaferro, do lado do Azulão, deixe o seu Galo Campina sozinho no ambiente. E por que você precisa deixar o seu Galo Campina sozinho nesse ambiente para ele poder começar a cantar forte? Galo Campina é um pássaro muito territorialista e ele não gosta de dividir o território dele nem com outros pássaros de outras espécies. Então quando você deixa o seu Galo Campina num cômodo, num quarto, somente ele, ele se sente mais à vontade. Ele para de cantar embolado, porque quando ele está do lado do Papacapim, está do lado do Azulão, a tendência desse Galo Campina é cantar embolado, cantar naquele fogo dos passarinhos limpos, embolado. E quando ele está sozinho, ele vai cantar mais concentrado, ele vai ficar mais parado, mais quieto, você vai ver que ele não vai ficar pulando de um lado para o outro, vai ficar somente no puleiro. E vai começar a mandar os cantos de açoite que nós tanto gostamos. Então o primeiro passo é deixar o seu Galo Campina num local claro, arejado, que tenha sol, sozinho, tá? Não deixe ele junto com outras aves, tá? Mesmo que seja de outras espécies. Tenta fazer esse teste aí e eu tenho certeza que a metade dos problemas de vocês com o Galo Campina cantando um pouco, já vai resolver. Segunda coisa muito importante de se lembrar. Uma alimentação base vai ser o segundo passo para o seu Galo Campina cantar muito, cantar bem. Pare de dar apenas um tipo de ração para o seu Galo Campina. Aliás, eu dou uma mistura de semente, eu coloco quirela de milho. Só isso não é necessário. Uma alimentação é a base de tudo, tá? Vou estar passando para vocês aqui os alimentos que eu indico para você dar para o seu Galo Campina. Além da mistura de semente, tá? Aquela mistura de semente rica, milheto, paíso, preto, todos os tipos de paíso, alpiche, tá? Vocês vão servir para o seu Galo Campina um tipo de ração estrusada, tá? Uma ração aí, não importa a marca, tá? Tem galos campinas que comem ração, até mesmo aquelas rações estrusadas de trinca-ferro. Pode estar servindo. Além da ração estrusada, é muito bom vocês comprar uma farinhada que ela é rica em proteína, tá? Fariada com grilos, né? Insetos. Ou se não, só uma farinhada mesmo, nem que seja uma farinhada aí da Angercal, aquela única proteína que é boa, serve para o seu Galo Campina e você vai ver a diferença que vai fazer essa nutrição para a sua ave. Pessoal, lembre-se sempre, além da farinhada, vocês precisam botar proteína animal. As proteínas animais mais indicadas para o Galo Campina, com certeza, vai ser a tenebra, tá? Aquele cupim, é muito importante também vocês dar, mas a tenebra é o que o Galo Campina pega mais com facilidade. Além do ovo cozido, né? Eu gosto de dar ovo cozido misturado na farinhada, eles pegam super bem, né? Além desses alimentos industriais, vocês devem seguir com frutas e verduras, tá? Sempre dê machixe, giló e pimentão. O pimentão tem que ser aquela partezinha da semente, tá? Coloque pimentão naquela partezinha da semente e vocês vão ver a diferença. Sempre invista em passeios com o seu Galo Campina. Leve ele para passear em locais onde tenha outros Campinas soltos, tá? Mas não deixe o solto bater nele, deixe o solto ali ficar só voando ali próximo. Isso fogueia bastante. Eu já falei aqui para vocês e volto a repetir. Já foguei vários Galo Campina frio, levando em campeadas onde tinha outros Galo Campina cantando. E isso ajudou bastante ele abrir canto. Não fique aí esfregando o seu Galo Campina nem outro. Ficar mostrando, né? Todos os dias. Essa campeada tem que acontecer lá no mar. Voltou para casa dele, beleza, deu seu Galo Campina sozinho. Vocês não podem ficar botando aí para testar toda hora. Tem dois Galo Campina na casa, eles não precisam se ver. Vão apenas ali trocar canto e chamados, beleza? Isso é muito importante. Pessoal, invista na tenebra, juntamente com a espirulina, né? Eu falei na tenebra porque é muito importante ter que reforçar. E além da tenebra, tem a espirulina que é muito bom para você melhorar a qualidade de vida do seu passarinho. Mistura a espirulina tanto na farinhada ou tanto ali na mistura de sementes mesmo. E vocês vão ver a qualidade de vida. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito grande. Se você quer mais dicas como essa, comenta aí. E eu vou estar trazendo dicas de qualidade para vocês. Assim como sempre tem sido aqui no canal. Tamo junto, forte abraço. Compartilhe esse vídeo se você gostou.